Aqui está bom, aparentemente está ok. Eu vou selecionar essa parte de dentro também, então vamos habilitar a opção Select Interfaces para selecionar a parte de dentro. Agora aplicamos o modificador Edit Poly, que no Edit Poly nós vamos simplesmente voltar no modo de edição, no Edit Path ou Edit Poly, e agora removemos esses polígonos selecionados aqui de dentro. Vejam que agora vai ficar sem nada aqui. Vamos voltar a visualizar agora o objeto por completo. Vejam que bem devagarzinho nós chegamos ali na etapa, digamos que a etapa mais grosseira do nosso modelo, e é a partir de agora que eu começo a refinar esse modelo, porque nesse momento eu já tenho a superfície que eu preciso. A partir de agora é só adicionar os detalhes. Então começando nesse frame aqui, vamos adicionar aqui um ring nessa borda. Então vou aplicar aqui dos dois lados um ring, depois um connect. Aplicamos dois segmentos, vamos colocar aqui dois, valor, botão F3 para vocês visualizarem e vamos aumentar o espaçamento. Agora aplico mais um modificador Turbo Smooth. Eu gosto de trabalhar sempre convertendo os nossos objetos em Edit Table Poly, mas nesse momento eu estou deixando aqui todos os modificadores para vocês acompanharem o passo a passo. E agora voltamos a visualizar aqui a nossa imagem por completo. Vamos ver aqui como está ficando, botão F3 e F4, e temos aqui a superfície do nosso modelo. Isso aqui na verdade o que nós vamos fazer é alcançando aos poucos esse mesmo resultado aqui que nós temos na nossa imagem de referência. Aqui no caso, eu vou até voltar no meu Turbo Smooth, vou aplicar mais uma divisão aqui só para juntar melhor essa quina, que veja que ela ficou um pouquinho fora. Então vamos sair aqui do nosso Turbo Smooth, do nosso Edit Poly, do nosso Shell, vamos tirar a simetria também, vou clicar aqui no Edit Poly mais uma vez, e vou corrigir essa distância aqui. Então essa distância, vamos colocar mais para dentro agora, vamos lá na vista front para isso, botão F, ou botão L na verdade, Left, né? E agora eu vou posicionar mais para dentro aqui esses pontinhos. Inclusive eu vou utilizar o escalonamento para poder fazer esse alinhamento melhor. Agora visualizamos mais uma vez, vamos puxar esse último pontinho aqui só um pouquinho para dentro, ok? Aplicamos novamente os modicadores Symmetry, depois o modicador Shell, o modicador Edit Poly, ele vai salvar todas as informações, e o Turbo Smooth. E agora sim, todos os cantinhos aqui, como nós podemos notar, estão certinhos. Só nesse Turbo Smooth aqui, que eu acho que saiu um pouquinho essa quina que está um pouco fora do padrão. Então vou fazer aqui o seguinte, vou voltar mais uma vez lá no nosso pontinho de Vertex, vamos visualizar aqui sem os modificadores, e vamos atualizar aqui um pouquinho para fora, só para ajustar aqui. São detalhes, são detalhes bem refinados, mas são coisas necessárias aqui para que o modelo fique bom, tá? Então vamos lá mais uma vez, Symmetry, Shell, Turbo Smooth. Então vejam aí que agora sim ficou melhor. Para finalizar, vamos lá no nosso Edit Poly mais uma vez, vamos tirar o Turbo Smooth primeiro. Eu vou aplicar aqui um Ring, depois um Connect com um segmento, e eu vou deixar esse Connect bem próximo da borda. Então vamos deixar aqui com um segmento somente, e agora deixamos o Connect aqui bem próximo da borda. Faço o mesmo procedimento do outro lado, aplicamos um Ring, um Connect, deixamos bem próximo da borda também. Vou deixar aqui bem pertinho. Esse outro lado aqui não ficou tão bom quanto a frente, deixa eu ver aqui, mas sempre que eu precisar eu posso voltar lá no nosso Edit Poly. Então veja que eu vou voltar aqui através da simetria, clicamos em Sim, e aqui eu vou corrigir mais uma vez. O legal de trabalhar com os modificadores todos empilhados aqui, alinhados, é justamente isso. Eu posso voltar a qualquer momento e fazer a atualização do modelo. Então aqui fica bem claro isso, vocês vão perceber que a gente pode corrigir algum problema que ocorreu durante a modelagem. Então vamos deixar aqui como está, acho que aqui já está bem próximo agora. Vamos mais uma vez, simetria, Shell, Edit Poly, Turbo Smooth. Vejam que agora sim ficou bem melhor. Nesse Turbo Smooth aqui eu acho que já está ok. A partir de agora nós vamos começar a modelar os detalhes. Então observem que aqui nós temos na parte de baixo, na parte de cima e também na parte de trás, nós temos alguns detalhes, como a câmera, temos os botões e assim por diante. Então vamos começar aqui na base, vamos lá na parte de baixo do nosso aparelho. Inclusive eu vou criar aqui uma nova cópia em instância. Então criamos aqui uma nova cópia como instância, rotacionamos 90 graus exatos. E agora posicionamos essa cópia aqui de frente, lá na vista front, posicionamos bem de frente aqui ao modelo. Crio mais uma cópia como referência, ou instância no caso, rotaciono 90 graus e posiciono aqui abaixo. Com essa cópia aqui eu vou pegar os detalhes dessa parte de baixo. Observem que o desenho aqui ele mostra direitinho para a gente como que está. Então vamos começar aqui por baixo, eu vou adicionar aqui esses dois detalhes. Na verdade isso aqui é a parte de cima do aparelho, mas eu vou adicionar esses dois detalhes aqui. No caso desses detalhes, nós vamos utilizar a própria topologia para fazer isso. Eu vou vir aqui no meu Turbo Smooth, no meu Edit Poly, aliás, vamos selecionar aqui as edges. Vou pegar essas edges aqui. Então eu peguei essas duas edges da parte de cima e da parte de baixo, dos dois lados. Vou fazer o mesmo procedimento aqui também. Selecionamos as duas edges aqui do lado, com o botão Ctrl e depois com Alt. Agora eu vou chanfrar essas duas edges. Antes disso eu vou aproximar elas mais um pouquinho, nos deixar mais próximas aqui do local. E agora sim vamos chanfrar essas edges. Então ao chanfrar, elas serão transformadas em duas aqui. Vou deixar o mesmo espaçamento, talvez um pouquinho maior. Clicamos em OK. E agora eu vou chanfrar mais uma vez, porém um chanfro bem pequeno, dividindo aqui em duas edges. Então essa parte aqui vai representar esse desenho aqui que nós estamos vendo, esse pequeno risco que tem aqui abaixo, que seria uma parte mais áspera do aparelho. Agora lá na parte de cima do aparelho eu preciso rotacionar isso aqui. Então vamos rotacionar isso aqui em 90 graus, ou 180 na verdade, um giro completo. E observem que ele aparece aqui certinho, no mesmo local da nossa imagem. Vou só fazer aqui um pequeno ajuste, para melhorar isso aqui. Do outro lado também. Deixamos aqui na mesma direção. E agora eu vou fazer esses detalhes aqui abaixo. Vamos ver aqui como que estão as duas partes. Vou mover esse objeto aqui para baixo. E vou fazer essa outra parte aqui agora. Vejam que o desenho ele revela a direção da parede, tá? Muito cuidado com isso aqui. O desenho mesmo vai revelando para a gente a direção certinha da parede. Então começando aqui por essa parte. Aqui eu vou ter que mudar de local. Vejam que o risquinho aqui, ele aparece um pouco mais ao centro. Eu vou começar aqui excluindo essas edges. Vamos fazer aqui um looping. Primeiro eu tenho que tirar as edges do outro lado, né? Agora sim eu estou trabalhando só com esse lado agora. Vista front, ctrl, remove, para poder remover essas edges. E agora eu vou pegar aqui a mesma distância. Então eu pego essas edges aqui, com duplo clique nas edges. Afastamos as duas, chanframos. Depois vamos aplicar mais um chamfer. Mesmo procedimento que nós acabamos de fazer, tá? Então chanframos aqui duas vezes. Aqui está bom. Essa distância aqui está ok. E agora vamos fazer esses buracos aqui, essas cavidades, que seria a entrada do carregador, temos aqui uma parte do áudio, e assim por diante. Nesse meio aqui, eu vou adicionar mais divisões. Então vamos colocar aqui mais uns dois connects para a gente, tá? Mais duas divisões bem centralizadas. Aqui eu vou até fazer novamente, ok. Próximo passo, vamos lá na vista front mais uma vez. E agora eu vou começar aqui a aplicar um inset nessa parte do meio aqui, tá? Então vamos aplicar primeiramente um inset. Vamos inserir uma superfície. Aqui inserimos essa superfície. Agora vamos mover essa linha aqui um pouquinho para baixo. Ok. Um pouquinho para fora também, né? Para ficar bem alinhado aqui a superfície. E nessas bordas, eu vou afastar elas um pouquinho mais. Então afastamos. E vejam que nós já temos aqui como se fosse a entrada do carregador. Só tem que ajustar aqui as dimensões. As dimensões aqui fica mais fácil. Vamos somente selecionar essa base aqui. E vamos reduzir, visualizando as duas imagens. Então reduzimos aqui até o tamanho correto. Mais ou menos isso aqui, né? Então reduzimos bastante. E agora, vou tirar aqui a seleção externa. Vou aumentar um pouquinho esse meio aqui, tá? Então tiramos toda a seleção em volta. Perfeito. Vamos aumentar um pouquinho aqui essa parte do meio. Tiramos essa seleção e movemos um pouquinho para cima. Só para dar um efeito de relevo mesmo. Depois disso, podemos aplicar mais um inset. E finalmente, vamos aplicar um delete. Vamos deletar essa superfície aqui dessa borda. O inset seria somente para poder reforçar mesmo a borda desse buraco aqui, que seria a parte do carregador. Desse lado aqui, não vai ser diferente. Eu tenho aqui um total de seis buraquinhos. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então eu tenho que fazer aqui seis buracos aqui do lado também. Então eu vou começar aqui selecionando essa linha. Vou remover ela de uma vez. Remove. Perfeito. Agora, fazemos aqui um connect com dois segmentos. Vou aumentar o distanciamento. Vamos lá na vista front mais uma vez. E eu vou tentar aqui distanciar ao máximo, tá bom? Que seria a distância correta ali dos buraquinhos. Então acho que aqui nessa distância está bom. Vamos até aumentar um pouquinho mais essa distância. O cuidado aqui quando a gente trabalha com a vista front é que nós selecionamos os dois lados. Então temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Quando você seleciona aqui, acaba selecionando as duas partes. Isso aqui deve ser visto com muito cuidado. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais. E agora eu vou fazer aqui as divisões. Então vamos lá na vista front mais uma vez. Fazemos aqui um novo connect. Então vista front e aplicamos um connect. Deixamos aqui com uma quantidade de divisões. Vou colocar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis divisões, tá? Nessas seis divisões aqui eu acho que eu prefiro colocar aqui um total de cinco. Vamos contar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certinho. E agora seleciono novamente essas linhas. Não na vista front, tá? Muito cuidado. Então selecionei as linhas, aplicamos um bring aqui para ter certeza. Fazemos um connect com um segmento somente. Vamos lá na vista front mais uma vez. E aqui eu vou fazer aquele pequeno buraco. Vamos fazer aqui já o primeiro buraco nessa superfície. Vou começar com esse lado aqui para ficar mais fácil. Então primeiro vamos selecionar todos esses pontinhos. Vou começar aqui até pelo lado mesmo para ficar mais fácil. Tirar a seleção lá do fundo. Agora eu vou subir aqui um pouquinho. Perfeito? O próximo passo é selecionar aqui esses dois lados. Fazemos aqui um conecte. Depois chanframos esse buraco aqui. Fazemos um pequeno chanfro. E agora aplicamos um inset para poder reforçar a borda assim como nós fizemos na entrada do carregador. Depois de feito isso, deletamos essa borda. Posso deletar também o restante aqui da superfície. Nesse momento aqui está tudo certinho. Fazemos aqui uma cópia dessa superfície. Muito cuidado para não selecionar o outro lado acidentalmente. Inclusive eu sempre tenho esse cuidado de observar lá do outro lado. E agora criamos a nossa cópia. Nessa cópia aqui nós temos que encaixar perfeitamente. Então vou clonar aqui um novo objeto. Clicamos em OK. Selecionamos aqui o novo objeto. E eu vou encostar o objeto aqui perfeitamente com a nossa ferramenta Snap. Então encostei. Vejam que não encostou muito bem. Deu aqui uma folga. Então vou fazer aqui novamente. Vou fazer aqui. Vou aproximar ele primeiro. Deixar um pouco mais distante. Agora sim fazemos um connect. E vejam que o connect aqui vai ajustar perfeitamente para a gente. Outra coisa que eu vou fazer aqui também. É essa borda. Vou fazer um novo ajuste aqui para ela chegar mais próximo. Aqui embaixo. Acredito que esteja OK. Vamos só aproximar aqui mais um pouquinho. Perfeito. E agora vamos criar mais cópias. Eu preciso de um total de seis cópias. Então vamos criar aqui um total de seis. Tenho duas cópias já. Vamos fazer aqui mais quatro cópias. Quatro cópias simples. E finalmente vamos juntar essas cópias com o botão e teste. Então voltamos lá no nosso Tube Smooth. Vamos atachar essas partes aqui. Selecionamos todos esses pontinhos de Vertex. E vamos aplicar o Veld aqui para poder soldar. Com esse Veld aqui muito alto. Ele acaba soldando tudo. Então nós vamos tirar aqui o valor. Deixar em zero. Vamos aumentar só um pouquinho aqui. No caso o 0,001 está bom. Ele vai soldar aqui para a gente. Não soldou tudo. Aqui nós temos alguns pontos separados. Então temos que aumentar um pouquinho o valor. E agora sim. Vamos conferir aqui que as bordas foram removidas. Para finalizar aqui. Vamos juntar essa borda. Então faço aqui um Loop. Esse Loop aqui não vai funcionar muito bem. Então vamos selecionar tudo. Tiramos a seleção e mantemos somente a borda. E aplicamos uma ponte chamada de Bridge. Ou Bride. E aplicamos uma ponte chamada de Bridge. Tchau.